Que ano que foi que lançou o primeiro Caceta e Planeta na TV? Foi em 90... Acho que foi em 93 ou 92. Pode crer. E aí... 91. Oba! Mas Coca Zero! Coca Zero! Alô, Coca-Cola limitada! Ó, vou mandar a fatura amanhã. Mas, é... Você lembra qual foi o primeiro episódio que vocês lançaram? O primeiro? Como que era a sensação? Caralho, vamos lançar um episódio. Eu lembro que eu entrevistei um pinguim que veio dar a praia do Rio de Janeiro. Eu lembro que... Tem também, né? A gente tem... Eu tenho tudo isso digitalizado. Quero botar aí. É que a Globo... É engraçado. A Globo meio que cancelou a gente. A Globo não... Como a gente tem incomodato, eu só posso passar se eles autorizarem. Eles não autorizam, mas também não passam. Então, o Caceta e Planeta ficou meio assim num... Vocês saíram de lá meio puto um com o outro? Não, a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu devo dizer que na época do Daniel Fili e tal, era uma relação melhor ainda. Mas a gente nunca teve uma relação hostil. A principal, por exemplo, eu fui mandando... Eu e o Uber, que escreveu o Magaminon há séculos, o Jornal Globo, a gente foi mandado embora do Globo de uma maneira que eu achei muito sacana. Como que foi? Mandaram embora, simplesmente. Do nada, sem avisar. Sem avisar, a mulher do Uber, na época, coitada da Regina, com câncer. Caralho. Depois veio a falecer. Bem demais. Sabe, todo mundo num sufoco, filha da mãe, tinha acabado o contrato. Aí um cara que se diz jornalista chamado... Como é o nome do cara? Ascândio Selemi. Não teve nem a coragem de mandar a gente mora. Mandou um bedel. Eu liguei para o Merval Pereira, que me enviou o seguinte. Eu fui contratado do Globo por uma pessoa chamada Evandro Carlos de Andrade, que eu fui um puta jornalista. E era o diretor do Globo. Eu exijo que eu seja demitido pelo diretor do jornal. Que o diretor do jornal hoje, que não tem nada a ver com o Evandro Carlos de Andrade, o ministro da época era esse cara, que não tem umbridade, e escreve hoje no jornal, quem lê, quem lê, quem quer, claro. Ele vem aqui e nos demita. E a gente não teve love letter, não teve... A gente trabalhou 25 anos, ininterruptamente, nem quando o Bussunda morreu, a gente deixou de escrever. Fomos de um profissionalismo inaudito. E nunca processamos, entendeu? Poderíamos ter processado, porque a gente era contratado. A lei trabalhista é imbígua, mas a gente sempre achou que isso é sacana, isso não é legal, a gente tem que ter um comportamento ético. Nós não somos nós que vamos quebrar a ética. Eu fiquei muito decepcionado, principalmente com o João Roberto Barinho, que é meu amigo, que eu gosto muito dele, mas eu fiquei muito decepcionado, muito, muito. Até hoje eu sinto muito isso, me magoou muito.